... Existe algum motivo do Kim aparecer justamente em São Paulo? Porque existe ocultismo no mundo todo Então... Precisa acontecer... Existem motivos dentro do lore Que talvez nunca sejam explorados, mas existem motivos Mas o ponto é... Poderia ser em qualquer lugar do mundo Normalmente, é em Nova York Eu moro na porra do Brasil Eu quero botar o meu vilão no Brasil Eu quero fazer os meus conflitos no Brasil Não tem... Tipo assim, eu tenho uma explicaçãozinha de lore Mas a verdade é essa A verdade é que eu quero, mano Eu quero que minha história se passe no Brasil Porque eu gosto disso Ia ser até meio tosco Tipo, se os players todos fossem de Londres E aí tudo se passa em Londres E por que Londres? Sei lá, porque não é o Brasil Sei lá Tem que ser em algum lugar e por que não aqui? E aí É... Tchau